Ó, eu penso sempre em um dia conseguir melhorar cada vez mais e tem um pedido seu, tem um pedido seu que você fez pra mim há muito tempo atrás, que foi o seguinte, você falou que você ia ficar feliz se eu comprasse essa casa. Então eu me preparei certinho e agora eu vou conseguir parcelar, eu vou conseguir parcelar ela certinho e eu vou comprar a parte do tio Maurício, aí mais pra frente eu consigo dar outros passos, mas eu vou já começar a guardar essa casa pra nós, pelo menos essa casa ela vai permanecer aqui pra sempre. A família vai sempre se reunir aqui e vai estar sempre sentindo você aqui com a gente, porque você e a avó, vocês fazem uma grande, 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 grande presença em todas as nossas vidas. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai se preparando, quietinho, quietinho, isso aí tá ficando certo, nós dois. Ah tá, pode contar, o que é que eu vou dizer? Conselho de avô, hein? Olha que lindo. E que quando você menos espera, você tem o dinheiro pra comprar, até o dobro do que você tá pensando. Vô, as pessoas, elas às vezes pensam por outras pessoas, através de outras pessoas, que o que a gente faz, também é muito bom, né? E não é tão assim fácil. A gente tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo. E pra crescer, precisa ter estrutura. Então assim, hoje, hoje, vô, o que que eu penso na minha vida é o seguinte, é manter, 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 manter as coisas boas pro vô, manter as coisas boas pra avó, sabe? Sempre manter. Não dá pra trocar de carro, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo, não dá pra ter luxo ainda, sabe? Não dá pra ter mais conforto. Mas conforme a gente for tendo um confortinho melhor, eu prefiro que esse conforto, primeiramente, passe por você. E depois pra mim, um dia. Mas primeiramente, passe por você. Sabe? Que você possa aproveitar cada vez mais. E, sem dúvida alguma, eu vou me preparar muito. E vai ser feito aos pouquinhos. Uma reforma no ranchinho, lá do fundo. Eu vou fazer. Eu não consigo fazer agora. Infelizmente, não é. E se você se dá bem com o Maurício ou bem com o Luiz Cairo? Com os dois, isso. Você pega eles. Isso, claro, é. Nossos tios. Isso. Vai se eles pegar e juntar os tios.